No comando, comando DJ Cardiones, DJ Cardiones, DJ Cardiones, DJ Cardiones, DJ Cardiones, ou indiscutível na sequência. DJ Cardiones, o DJ da sequência indiscutível. DJ Cardiones, DJ Cardiones, ou DJ que agita e sacode a galera. DJ Cardiones, o DJ da sequência indiscutível. DJ Cardiones, o DJ que agita e sacode a galera. Ou indiscutível. Comando total, DJ Cardiones, DJ Cardiones, DJ Cardiones, ou indiscutível na sequência. DJ Cardiones, o DJ da sequência indiscutível. DJ Cardiones, DJ Cardiones, ou DJ que agita e sacode a galera. DJ Cardiones, o DJ da sequência indiscutível. DJ CardELA lasercial indiscutível. DJ Cardiones, DJ dagões de la sequência indiscutível.